Então, eu já queria começar perguntando pra vocês aí, como cada um de vocês conheceu Jesus, assim, se vocês têm essa experiência forte, assim. Eu vou dizer uma coisa pra você, eu na verdade, eu não tive um começo, eu já comecei, já conheci, comecei. Ah, já nasceu? Foi assim, tudo começou quando papai e mamãe se encontraram, de repente Deus falou, vem um sujeito aí, Deus não falou se ia vir bonito ou feio, isso é que veio, né? E saiu eu, e na verdade, eu já nasci no Evangelho, já nasci dentro da casa do Senhor, só não nasci no altar dentro da igreja, porque eu tinha o tempo de levar pro hospital. Então, se não tinha nascido no altar. E aí, o que aconteceu? Já vim, já com seis, cinco, seis aninhos, já tava dentro da casa do Senhor, quatro aninhos, seis, sete, dez, doze, aí tem aquele momento daquela, não é caidinha, é daquele momento da rebeldia. Agora eu tô rebelado, agora eu vou bagunçar, mas aí saí com 18 anos, 18 anos deu uma saidinha, mas na verdade essa saidinha também, isso foi a cara pra fora da janela, né? Só fui pôr a cara assim pra fora, olhar pra direita, esquerda, quer saber? Aí voltei novamente, então tive muito pouco tempo lá fora, mas o suficiente pra conviver com o mundo e ver como ele era, aí fala, não, 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 para, 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 deixa eu voltar pra dentro aqui, correr, não vou ficar lá fora não, né? E aí, tamo aqui. Maravilha. E você, pastora? Ah, comigo foi diferente, apesar, né, de eu ter nascido numa família que já era da igreja, eu tive meu encontro com Jesus, eu tinha uns 24, 25 anos, e foi, assim, uma coisa muito marcante pra mim. Eu tava numa conferência no ginásio do Ibirapuera, fui levar uma pessoa, nem foi muito, porque eu queria. Eu fui levar e aí, quando eu cheguei no ginásio, eu vi, assim, um pessoal dançando. Até hoje eu me lembro da roupa deles, era uma coisa azul, branca. E, assim, eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, isso existe. Porque eu tinha vindo, assim, na infância de uma coisa muito religiosa. E aí, quando eu vi aquilo, eu fui tão ministrada por aquela dança. Eu fui tão ministrada por aquilo. Se você me disser, me perguntar, ah, e o que foi pregado naquele dia da sua conversão? Eu não sei. Mas eu sei cada movimento daquele pessoal. De tudo que eles dançaram. Eu falei, meu Deus, isso pode existir? Pra mim, aquilo ali foi uma liberdade que eu via ali. E aquilo tocou em mim de um jeito que eu falei, olha, eu quero isso. Eu falei, meu Deus.